A CIDADE NO BRASIL Olha a corrida Isto não dá para mim Não dá para mim Não dá para mim Eu só desta imagem Olha é sempre para as voltinhas Só desta imagem vejo que me vou foder Ainda por cima Eu só desta imagem penso assim Eu vou ter os meus entornos a trabalhar Isto é para os entornos? Veículos personalizados estão ativos Agora é que já perdi Mas eu vou com o Ender aquele Foda-se para o caralho Oh bote por caralhos liga lá os dedos personalizados O que eu estava a dizer dog Tipo quando tem imagens paradas Tipo agora Ele baixa o internet tipo a 100kb Que é para gastar menos Agora vocês já estão ao ver um cão a ladrar A ver um cão a ladrar? Como é que eu vejo um cão a ladrar? Ah O porquê? Ah eu estou ouvido Tu ligares o rádio e ouves Olha façam no mapa Façam carreguem no espaço e vejam o mapa Sim Que é que tem? Peço uma cara se repararem Uma cara com um chapéu Já repararam? Tem duas Mas para onde é que vais mandar um salto Eu já tinha visto Quando é a primeira vez que Oh Mate Start the game Thank you very much Ah já cá estou Já cá estou Já cá estou Todo isso que use a torta é melhor Não é? Opa eu sei lá Entrado Agora já sabe lá Opa Qual é aquilo que eu... Eu vou sempre com o mesmo Eu vou com o Ender Oh caralho Eu me foda mais Eu vou do Rosas Shop É agora pessoal Pessoal Tenham confiança em mim Porque eu vou ganhar agora Foda-se Olha e eu Como é que eu ativo o boost? Ativando? Alt F4 mate Alt F4 Estou a ver buzinas que não são normais Pois O pessoal vai tudo com os entornos Olha a corrida Ai não isto é o fio da eletricidade Ah poi Te esquece Enganei-me no carro Olha! Tudo personalizado Ya men Iay jesus Iahh Kai estUPP Armas disponíveis Nominominominominam Nãofilho dom carro A sério Oi já fos Tão Já pediu tudo Te esquece Não... Ah theok dormir ao do estado Oh my fucking Naruto Para que que eu a inven... Eu só digo isto tudo, tchau E falhou o checkpoint Também eu? Foda-se Puto, sério O carro não vira, mano O meu carro não vira Já não tenho pneu, puto Não tenho pneu, o meu carro não vira Deve só usar tudo, puto E eu, já estou no fim da fila Oh meu Deus Olha, afinal, no fim da fila eu não estou O Cyber é que contra ti não uso nada Também não é preciso, né? Sejamos sinceros Vamos a chegar já aqui, tá? Olha, saí do carro Oh puto Oh puto Oh puto E como é que tu estás a ajudar? Oh puto Eu tomo uma parte aos outros para vocês passarem Vais em primeiro, sabe? Não, vêm em quinto Ai, quase que eu acertava, mano Ai, tá mas está para aqui Olha Está para aqui gente a mais, maluco Foi o supertúnel que me explodiu Quem me manda passar o pé da minha? Foda-se, carro da merda Oh, já me arrebentaram com umas rodas, mano Eu não quero ficar ao pé deles Ah, e a Amps, o meu coto vai ficar sem pneus Não, graças Não tem nada a ver Oh, oh Já chegaste ao salto? Carro Oh, lá estou eu saindo o carro, mano Não Você é burro, cara Que louco Olha, quem que está a esperar primeiro? Ota fuck? Está um gaste todo lagado, mano Pronto Ok E se tu dizes Tu basta espiar Foda-se, por amor de Deus Parece que eu posso avisar que tem primeiro Oh Se fosse levar nesse cu A grande e a francesa Era melhor Passeio 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 Let's go Epá, mas isto A cena da terra é que não tem lógica nenhuma Pois aí, o meu carro vai e vai todo o clube O que vale é que eu cheguei a chance? Estás a brincar comigo? Olha, vou atrás das mangas Passeio 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 Ah, mas lá estou eu saindo Que é que eu estou... AVAI DA PORRA Oh filho da puta Passeio 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 Tens o boost Tens o boost? Só os dois a saltar e nem... Ah, já vi o boost Passeio 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 Anda lá Tens boost Tens boost Tens boost lá Tô em quinto Tô em quinto Eu apanho os boost todos Esquece Fui só dar um spamzinho num E até lá ao fundo Olha, não continuei que eu não consigo Não consegui esporguei Eu tenho um pior carro Não consigo Olha Droga, a sério Acho que esta tudo lagado aqui atrás de mim, pô Olha, o Sáber usou os meus boosts todos Conseguiste passar? E não consigo Olha, não consigo Olha, eu também não Agora ninguém consegue, queres ver? Passeio Mas este carro andar na terra é uma merda Ai, eles já estão atrás de mim Oh my god Já tanta gente passou, menos eu Oh my god Oh my god Oh my god Vais como é que eu acabei a correr? Já acabaste? Ah, isso nem devia ser permitido Eu não acabei a corrida a correr Também devia ser um bocadinho humilde, não achas? Não acabei completamente a corrida a correr E calma Saiba, já conseguiste? Não E ganhei 5.000 xp Oh my god 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 Agora vou sempre Pai Iago Olha, eu não vos consegui ver Por quê? Eu acabei a corrida sozinho Acabaste a corrida sozinho? Não Como assim acabaste a corrida sozinho? Então eu acabei a corrida primeiro com vocês E desconecta-se novamente E ganhei de certo E ganhei de certo Esquece, este carro não dá Qual é o carro tu tens? Quintinite ou encinite Quintinite ou encinite Eu ainda vejo aqui um gajo no ar mano? What the fuck? Onde é que ele... Ainda está a tentar... Ainda está aqui um gajo a tentar ir? Eu não saiba Não saiba Oh leva Foda Hehehehehehe Quero se o Cyber se puder partir com o gta Tô que parte já agora nesse momento Vou conseguir Vai Cyber também consegues Olha Consegui Olha 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 Foi graças a mim Foi graças a mim Foi graças a mim Depois tu vais ver Foi graças a mim Amigo Eu fiquei em quinto Foi graças a mim Foi graças a mim Porque de repente tem que o gajo Que é a frente Põe a lhe dar o boost E o que vale é que o Cyber Não apanhou os boosts todos Porque ele não sabe Se tu fosse a spamar não era Ninguém apanhava o boost Pois é Pois é Pois é